Governo da igreja é um plano que coloca segurança civil na polícia e a falta em praça Tocitolo, mas o governo é um plano que desenvolve a falta em referência e a falta em turismo religioso. Governo é um serviço muito com a igreja onde constrói moro e a falta em referência onde é uma bela estraga. A falta em referência religiosa, mas o governo é um serviço muito bom. A gente tem controle de gestão do mercado e a parte de segurança é uma forma de segurança. A gente tem que fazer tudo isso. Mas quando a gente tem que fazer segurança, a gente tem que tomar medidas. A gente tem que tomar medidas para cidadãos cedentes, Eu não vou fazer nada contra o bando e o Fatim. A segurança é mais importante, mas a segurança é mais importante. E agora, a preparação para o governo, para o governo, para o governo, para o governo, para o governo. O Fatim é uma área tacitola, saiu na história do Timor-Leste. O Papa João Paulo II no Papa Francisco celebra a missa, a Rosrani, a Rihum e a Fatim refere. Antes de nós, o comandante Zeral Peneteli, comissário Zeral Enrique da Costa, foi uma orientação do Comando Peneteli, no Comando Unidade Especial Polícia, e o Monto Posto Permanente Ida, e a Fatim Praça Tacitolo, e o Nebel assegura no Controla Fatim Histórico, e a Fatim Labela Estraga. Abraham Rall, GMN.